Pessoal, vamos falar sobre a situação na Ucrânia. Hoje, dia 16 de novembro de 2022, são 8 horas da manhã aqui no Rio de Janeiro, 2 horas da tarde lá em Kiev, no momento que eu gravo esse vídeo. Ontem houve uma grande confusão com mísseis que caíram aqui na Polônia. Como havia um grande bombardeio russo a toda a Ucrânia, a primeira hipótese levantada é que mísseis russos teriam atingido o território polonês e chegou-se a falar da Polônia acionar o artigo 4º da OTAN, não o artigo 5º, que é a declaração de guerra, mas o artigo 4º. Porém, no final, tudo indica que o míssel foi disparado, na verdade, pela defesa antiaérea ucraniana da região. Ou seja, os ucranianos lançaram um míssel tentando derrubar um míssel russo e esse míssel ucraniano acabou caindo lá na Polônia. Bom, isso não deixa de ser culpa da Rússia de qualquer forma, porque foi a Rússia que iniciou esse grande bombardeio à Ucrânia. A Ucrânia estava apenas respondendo à agressão russa, mas descarta a possibilidade de ser um míssel intencionalmente lançado pelos russos em direção à Polônia. Então, a Polônia já descartou mesmo o artigo 4º nesse caso. E, bom, a outra grande notícia de ontem é justamente o bombardeio em toda a Ucrânia que foi feito pela Rússia. Foram mais de 100 mísseis disparados. A maior parte deles foi derrubada pela defesa antiaérea. Todos os drones disparados foram derrubados pela defesa antiaérea também. Mas, ainda assim, alguns mísseis que caíram prejudicaram várias cidades, deixaram cidades sem água, luz, calefação. Felizmente, agora pela manhã, isso já foi tudo resolvido na maior parte dos lugares. Já voltou à normalidade, embora ainda tenham alguns pontos com problema. Vamos ver esses assuntos em detalhes. Essas notícias foram sugeridas por William II, Picanha, Cap e várias outras pessoas. Obrigado aí ao pessoal que sugeriu a notícia. Obrigado a você que está assistindo o nosso vídeo. Se você gosta do nosso conteúdo, por favor, deixe o seu like e se inscreva aqui no canal. Pois bem, a grande questão de ontem foi justamente esses mísseis que caíram na Polônia. Dois homens locais, dois fazendeiros locais de 60 e 62 anos acabaram morrendo. O míssil caiu num local de secagem de grãos. E você sabe, grãos explodem. Então, isso que causou o problema ali. Então, como eu expliquei na abertura, isso originalmente se imaginou que fossem mísseis russos. Mas, porém, quando você viu o local onde aconteceu isso, o local foi uma cidade chamada Psevodów, que é aqui nessa região aqui. Deixa eu ver se eu chego nela. Aqui, Psevodów. Essa cidadezinha aqui na Polônia. Caramba, mal comecei a acertar a pronúncia de nome ucraniano. Agora eu vou ter que acertar a pronúncia de nome polonês. Eu não me responsabilizo, tá, gente? Mas, segundo dizem, é Psevodów que se pronuncia isso daqui. Repara que é próxima à fronteira com a Ucrânia, mas não é tão perto assim, não. Então, isso aqui já descartaria a possibilidade de ter sido um erro do míssil. Ou seja, da Rússia ter visado, por exemplo, uma cidade aqui na Ucrânia e ter sem querer acertado aqui. Isso aqui é uma distância muito grande. Esses mísseis Kh-101 e Kh-555, que foram usados ontem pelos russos, são mísseis antigos, de baixa precisão. Mas, quando a gente fala de baixa precisão, é em torno de 100 a 200 metros do local visado. Então, pode errar, pode errar muita coisa. Mas, certamente, não erraria essa distância aqui. Tem vários quilômetros aqui de distância. Não daria pra isso. Então, se esses mísseis fossem mísseis russos, certamente seriam intencionais. E isso poderia levar a Polônia e a OTAN como um todo a acionar a chamada, o artigo 5º da OTAN, que é a declaração de guerra em conjunto. A OTAN, pra quem não sabe, é um pacto defensivo. Se um dos países for atacado, é obrigação de todos os demais países entrar em guerra contra o agressor imediatamente. Então, isso poderia ser o caso. Porém, a Polônia, mesmo antes de saber exatamente qual era a história, invocou apenas, ou falou sobre, invocar o artigo 4º. Então, eles falam aqui, invocar o artigo 4º, que, na verdade, não é o 5º de declaração de guerra. O artigo 4º fala meramente sobre consultar os outros membros. Então, um membro que pode ter sofrido uma agressão, que pode ser acidental ou não, ele pode consultar os outros membros pra ver o que eles acham, se vale a pena entrar em guerra ou não sobre esse caso. Porém, mesmo isso, acabou sendo descartado. A Polônia convocou essa reunião por situação de emergência, coisa e tal. Mas, no final, a Polônia retirou essa requisição para o artigo 4º. Na verdade, tem gente dizendo que ela nem chegou a fazer a requisição formal. Ela falou sobre fazer a requisição, mas não chegou a protocolar a requisição formal pelo artigo 4º da OTAN, porque justamente descobriram que o míssil que caiu ali na Polônia foi um míssil de defesa antiaérea ucraniano, um S-300. Então, ou seja, isso, como eu falei, não deixa de ser culpa da Rússia, porque a Ucrânia estava apenas se defendendo. A Rússia fez ontem um grande bombardeio em várias cidades ucranianas. E os ucranianos se defendendo lançaram um míssil. Não se sabe se o míssil chegou a interceptar o míssil russo, mas daí caiu na Polônia, ou se ele não conseguiu pegar o míssil russo e acabou caindo na Polônia. Pode acontecer também. Enfim, se tratou de um acidente. Isso descarta a hipótese de que tenha sido um ataque intencional da Rússia na Polônia. Então, o que aconteceu ali ainda é culpa da Rússia, mas é culpa, como se diria em direito, seria um ato culposo, não um ato doloso. Não foi um ato intencional de causar esse dano na Polônia. Enfim, então aqui está dizendo que o míssil que atingiu a Polônia provavelmente foi lançado pela defesa antiaérea ucraniana. É um míssil S-300. É um míssil de defesa antiaérea. Agora, veja, não descartaram totalmente. Por quê? Porque a Rússia tem usado o S-300, que é um míssil de defesa antiaérea, para atacar lugares no solo também. Tem feito isso em vários lugares da Ucrânia. E a questão toda é, esse míssil S-300 não tem um alcance muito grande. Então, para chegar nessa cidade aqui, a única possibilidade seria um S-300 lançado de Bélodos. Bélodos da Rússia em si não teria como lançar, porque estaria muito longe, não daria o alcance do S-300 aqui nessa região. Mas é pouco provável isso. A gente sabe que os americanos e o próprio pessoal do OTAN estão monitorando esses mísseis todos ali na região. Então, se eles estão acalmando a coisa, é porque provavelmente realmente não foi um míssil russo. De qualquer forma, chega a ser engraçado porque os bloggers russos estão falando desesperados, falando não, não foi a Rússia, não, não pode, não sei o que lá. É engraçado por quê? Porque a Rússia vive dizendo que está em guerra contra a OTAN. Não, nós estamos perdendo para a OTAN, não estamos perdendo para a Ucrânia e não sei o que lá. Vivem dizendo que já estão em guerra contra a OTAN. Aí, quando surge a possibilidade de realmente haver guerra contra a OTAN, os russos já ficaram todos apavorados aqui. Não, que não foi, não, não pode. A Rússia, isso aí foi coisa dos ucranianos, não foi a Rússia que lançou isso. Isso aqui, o pessoal apontou que ia ser o fragmento aqui do míssil, essas bolinhas aqui, isso aqui é típico do S-300 e coisa e tal. E todo mundo, não, não atingir uma Polônia, não, não pode. Não é isso. Ou seja, eles sabem aquilo que eu falei para vocês. No dia que a OTAN, se um dia acontecer isso, da OTAN efetivamente entrar nessa guerra, meu amigo, vai ser fácil você saber, porque vai encontrar um monte de soldado americano, polonês, alemão, tomando um cafezinho lá na Praça Vermelha no final de semana seguinte. O pessoal vai varrer o exército russo em pouco tempo, em pouco tempo, em poucos dias. É só você ver, é só fazer a conta. A Ucrânia está com o quê? 20, 30 Raimars nessa guerra que foram dados pelas forças ocidentais. Só os Estados Unidos tem 500 Raimars. Então bota essa coisa toda aí na... A coisa limpa a Rússia completamente. Não tem nem brincadeira isso daí, né? Nem de brincadeira dá isso. E eles sabem disso. Por isso que você fica sabendo. Dá para ver claramente que com o pavor dos propagandistas russos, que não, eles sabem que não estão em guerra com a OTAN. Quando eles falam que estão em guerra com a OTAN, é só de brincadeira mesmo, né? E aqui o Philip O'Brien fala sobre a situação do artigo 4º e artigo 5º, né? Que são cláusulas da OTAN, que chegou a se cogitar invocar o artigo 4º, não o artigo 5º ainda, mas o artigo 4º, de certa forma, é um preâmbulo para o artigo 5º, né? O artigo 4º diz que as partes vão se consultar quando, na opinião de algum deles, a integridade territorial política, a independência política ou a segurança de qualquer das partes seja ameaçada. Então, ou seja, vão consultar. É lógico, ninguém vai sair declarando guerra imediatamente, mas iriam se consultar antes disso. E o artigo 5º é aquele que diz que no caso de um ataque armado contra um ou mais deles na Europa, ou na América do Norte, isso será considerado um ataque contra todos eles, e todos eles concordam que, caso esse ataque ocorra, todos eles irão exercer os direitos individuais e coletivos de autodefesa reconhecidos pelo artigo 51 das Nações Unidas. Ou seja, vão declarar guerra contra quem atacou esse partido. Mas, enfim, essa possibilidade, muita gente ficou com medo disso, não vai ser a nova guerra mundial, coisa e tal. Olha, a visão que eu tenho é que essa guerra vai sim escalar, tá? Não foi dessa vez ainda. Mas ainda tem muita coisa para acontecer aqui, né? E a grande preocupação é justamente com o Putin. Isso é um ponto que eu falei, inclusive, ontem, estava comentando sobre isso no Twitter, que não é de todo imaginar que nessa reunião que terá da OTAN hoje, né? A reunião já estava marcada, tá? Não foi convocada pela Polônia, não. A Polônia chegou a falar em chamar o artigo 4º, mas a reunião já estava convocada. Então vai ter a reunião hoje, de qualquer forma, da OTAN. Mas o que provavelmente eles vão discutir lá é muito mais no sentido da preocupação deles com a queda do Putin, né? Como a gente falou, o exército russo na Ucrânia está desmoronando, aparentemente. Isso está pegando muito mal para a opinião pública na Rússia e a questão toda é essa, né? O Putin é terrível, é mal, todo mundo sabe disso, mas tem muita gente pior ainda lá na Rússia. Não seria estranho que a OTAN, nessa altura, estivesse planejando o que fazer com a Rússia em caso de uma situação mais complicada por lá. Isso poderia ser até uma situação para dar uma saída legítima para o Putin, né? A OTAN efetivamente declarar guerra contra a Rússia, para o Putin fazer, não, pelo amor de Deus, vamos fazer um acordo de paz aqui, sair da Crimeia, sair de Dombás e coisa e tal, tirar as tropas todas. Pode ser uma alternativa que eles estejam justamente querendo forçar o Putin, deixar claro para a população russa que o Putin não tem chance, para forçar uma transição ali mais razoável, sem cair o risco da Rússia cair no controle de algum maluco mais perigoso ainda, né? Enfim, vamos ver o que vai ser o resultado dessa reunião da OTAN, mas eu acredito que não vai ter nada em termos de retaliação à Rússia num primeiro momento. A não ser, talvez, mais sanções mais adiante, né? E os Estados Unidos já anunciou mais um pacote de 37 bilhões de suporte para a Ucrânia. É um pacote que eles estão passando no Congresso americano. Estão aproveitando que o Congresso ainda é democrata para passar esse acordo, quando os ucranianos vão ganhar a maioria na Câmara, né? Mas uma maioria muito pequena, muito frágil. Então, não é algo que vá prejudicar o apoio americano à Ucrânia, até porque, como eu já falei para vocês, muitos republicanos têm suportado também esse apoio americano à Ucrânia. Não deve mudar nada, mas como corre o risco de mudar, o pessoal preferiu agilizar esse apoio adicional. E aí, com esse incidente todo, com essa confusão toda, ainda deu mais força para provar isso rapidamente lá nos Estados Unidos, né? Agora, o grande problema ontem, né? Porque isso daqui, ok, realmente é muito triste. Morreram os dois fazendeiros poloneses. É algo, sem dúvida alguma, muito triste. Mas, lembra, aqui na Ucrânia houve ataque em toda a Ucrânia. Foi realmente uma quantidade enorme de mísseis lançados pelos russos. Aqui é uma cidade próxima a Lviv, aqui. Solonka é o nome da cidade, próxima a Lviv, que foram atingidos casas. Você pode ver aqui, são casas de pessoas que foram atingidas por mísseis russos. Aqui também, em Kiev, um prédio residencial, está vendo aqui? Um prédio residencial no meio de um bairro residencial, atingido também por um mísseis russo nessa região. E teve uma grande explosão aqui, que foi em alguma coisa de utilidade, de algum depósito de óleo ou depósito de combustível aqui próximo a Kiev também. Então, foram só esses dois pontos que houve queda de mísseis em Kiev. Um foi nessa região residencial, esse outro foi nesse depósito de combustível. Os outros todos foram derrubados pela defesa antiaérea. Aliás, segundo a Força Aérea Ucraniana, foram lançados 100 mísseis no total pelos russos ontem. Ontem, no final do dia. Aliás, eu acabei de gravar o vídeo de ontem, aí logo depois que eu gravei o vídeo de ontem, começaram a cair os mísseis lá na Ucrânia. Infelizmente, não foi no vídeo de ontem. Agora, a gente tem a boa notícia aqui, que a defesa antiaérea ucraniana melhorou muito em termos de capacidade de derrubada desses mísseis. 73 desses mísseis foram derrubados. 10 os drones kamikazes, todos os drones kamikazes usados foram derrubados. Então, repara como já está muito difícil para a Rússia conseguir atingir as coisas na Ucrânia. Mas é lógico que eles estão fazendo justamente isso, de saturação. Lançar um monte de mísseis, porque a defesa antiaérea não tem como chegar a 100% de derrubada, mas derrubou aqui uma 73%. É uma excelente marca. Aqui tem um mapa da região, onde foram os mísseis que chegaram a cair e onde foram os mísseis derrubados. Então, o verdinho é a defesa antiaérea que conseguiram derrubar os mísseis e aqui é onde eles chegaram a cair. E aí teve aqui em Kiev, teve em Zitomir, em Rivine, enfim, em várias regiões aqui da Ucrânia. Os números aqui estão diferentes, falaram em 90 e 77, coisa e tal, porque isso aqui foi antes do final, antes da conclusão. Os números corretos são aqueles dados pela defesa, pela força aérea ucraniana. Bom, e com isso, 12 subestações foram atingidas, duas das plantas nucleares, das três plantas nucleares que ainda estavam, ainda estão no poder da Ucrânia, foram atingidas, foram desligadas da rede e a rede ucraniana foi dividida entre leste e oeste, ou seja, conseguiram derrubar uma subestação de ligação entre essas redes. Então foi um dano bem significativo, várias cidades ficaram sem luz, sem água, sem calefação, num dia que, à noite, a temperatura chegou a menos 6 graus lá na Ucrânia, então realmente complicado isso. Segundo a Euromaidan aqui, 10 milhões de ucranianos ficaram sem energia elétrica após o ataque de mísseis, em Kharkiv, Zitomir, Kiev e Lviv, muitas cidades suspenderam o aquecimento, o que é bastante problemático isso, porém, rapidamente, as forças foram consertadas para a maior parte da Ucrânia, então hoje pela manhã já tinha consertado a maior parte das coisas, já tinha retornado a maior parte dos serviços. Até o trem em Lviv já voltou a funcionar, então já está funcionando sem problemas lá a energia elétrica, é lógico, é o que a gente fala, esse tipo de ataque russo, os russos vendem como ah, não, destruímos toda a infraestrutura elétrica da Ucrânia, e realmente, por alguns momentos, destruíram várias subestações e coisa e tal, geraram o caos. Só que tudo isso é muito rápido de ser consertado, é lógico, não é fácil, não estou dizendo que seja uma coisa tranquila de consertar, tem custo, mas os ucranianos consertam isso rapidamente, e por outro lado, esse tipo de coisa pode ser muito mais crítico para os russos, a Rússia usou provavelmente uma parte substancial do que sobrava para ela de mísseis de alta precisão nesses ataques do dia 15 de novembro. A gente tem acompanhado esse estoque de mísseis da Rússia e está cada vez mais baixo, tanto que dessa vez eles não usaram mísseis cálibre, que são os mísseis mais modernos de precisão maior que eles têm, justamente porque já está muito no final, usaram os KH-OX-101 e 555, que são mísseis mais antigos da época soviética, que tem uma precisão menor, mas ainda assim causam um estrago muito grande. A Rússia tem uma quantidade um pouco maior, mas ainda assim já se estima que está abaixo da metade do estoque russo desses mísseis. Ou seja, isso quer dizer que eles ainda conseguem fazer muitos ataques desse tipo, mas não conseguem mais tantos assim. E um outro ponto importante, que é bom se notar isso, não foram identificados fragmentos de mísseis iranianos. Então, pelo menos até aqui, aquele acordo que a Rússia tem tentado com o Irã para fornecer mísseis para a Rússia, não foi para frente, os mísseis são apenas mísseis soviéticos mesmo usados. Então, como a gente falou, os trabalhadores já foram capazes de retornar à luz para 8 milhões de consumidores, dos 10 milhões que tinham sido afetados, ainda está havendo o trabalho de reparação e se você notar já tem alguns outros avisos de possíveis mísseis hoje. Então, pode haver mais ataque russo hoje em algumas regiões aqui da Ucrânia. Esse bombardeio russo ontem custou para a Rússia quase um bilhão de dólares, entre 700 milhões e 900 milhões de dólares. esses mísseis de alta precisão são caros, não são fáceis, não são baratos. E, no final das contas, eles atingiram alvos que são alvos preocupantes também, são alvos críticos, subestações e linhas e coisa e tal, mas que consertar essas coisas não chega a ser tão caro assim. Então, ou seja, é o que eu falo, esse é o problema dessa estratégia da Rússia, é uma estratégia muito mais para propaganda. O que eles quiseram fazer com esse ataque de ontem é dar uma satisfação para o povo russo, que está inconformado com a questão da saída da Rússia lá de Kherson, que não está preocupado com a situação do exército russo, com os conscritos imobilizados que estão aí reclamando de más condições e coisa e tal. A Rússia tentou dar uma resposta a isso, dizendo, não estamos atacando a Ucrânia, olha só, machucamos muito eles, sendo que, aquele negócio, machuca os civis, mas os militares nem sentem esse tipo de coisa e, no final das contas, isso é reparado rapidamente sem gerar grandes problemas. Quem estava lá na Ucrânia ontem, inclusive, presenciou em primeira pessoa esse ataque foi o diretor da CIA americano, William Burns. Ele estava em Kiev e teve que ir para o abrigo, aquela coisa toda, como qualquer pessoa lá. Isso é bom porque mostra o pessoal ter uma noção de como é que está essa guerra lá na Ucrânia. A gente falou de trem que voltou a circular e também o trem lá para Mykolaiv também, lá para o sul da Ucrânia, voltou a funcionar também. A linha entre Kiev e Mykolaiv e vai se estender até Herson também esse trem. Essa linha estava vindo, não estava chegando a Mykolaiv por quê? Porque era muito próximo aqui de Herson, na época ainda estava com os russos aqui no meio do caminho, havia o receio de serem usados foguetes para atacar o trem aqui. Agora, isso normalizou sem os russos nessa região, o trem voltou a funcionar aqui nessa área. Bom, falando um pouco sobre a linha de frente, porque a verdade não teve grandes mudanças ontem não, mas teve a informação oficial do exército ucraniano que não, eles não estão na margem esquerda do Dnipro. O que aconteceu é que as tropas que os russos deixaram aqui na margem esquerda do Dnipro são soldados recém-mobilizados, muito pouco experientes e foram deixados praticamente sem arma nenhuma, sem nenhum armamento. E nessa região aqui, o que acontece? a margem direita do Dnipro que é onde estão os ucranianos é mais alta que a margem esquerda do Dnipro onde estão os russos. Os russos não têm foguetes, não têm nada aqui. Os ucranianos então começaram a bombardear com morteiros as posições russas nessa região e os russos viram que não tinham o que fazer, não tinham como responder a isso e daí fugiram. Está aqui os mobilizados russos que estavam destacados para ficar ali na margem do Dnipro e fugiram. Eles saíram e falaram poxa, olha só, não tem como ficar lá, a gente não tem arma, não tem morteiro, não tem nada, então não vamos ficar ali morrendo de morteiro, recebendo morteiro na cabeça sem fazer nada. Então, o que aconteceu foi isso. Aparentemente, essas cidades de Olesk, Nova Karrovka, enfim, as cidades todas aqui na margem esquerda do Dnipro, muitas delas foram de fato abandonadas pelos russos, mas ainda não há presença ucraniana na região. O que existe é uma tentativa ucraniana, os ucranianos estão de fato buscando tomar a península de Kimberny, aparentemente ainda não tomaram a península toda como estavam falando também, mas estão neste processo, estão batalhando nisso daí. Então, só para lembrar vocês que a situação de ontem parece que não é tão crítica para as tropas russas como parecia, parecia que eles tinham realmente abandonado totalmente e que os ucranianos já estavam usando aqui. Não, não é isso que acontece. De fato, muitos mobilizados abandonaram as posições, isso é crítico, não estou dizendo que não seja crítico para os russos, os russos estão realmente sem capacidade de defender aqui, mas por hora os ucranianos ainda não avançaram. O que estão tentando avançar é lá na península de Kimbarn. Ontem muita gente falou sobre os russos estarem abandonando essa região aqui para depois destruir a represa e alagar a região aqui e isso tem dois problemas. Primeiro que a gente sabe que, lembra, tem a represa de Nova Karrovka aqui, então levantou-se a possibilidade dos russos saírem aqui de perto para os ucranianos avançarem nessa região e depois eventualmente os russos destruírem a represa e alagarem toda essa região aqui. Isso não vai acontecer por vários motivos. O primeiro deles, e mais óbvio, é se os ucranianos avançarem para o lado de cá, estiverem totalmente aqui na margem esquerda do Dnipró, eles vão estar controlando também Nova Karrovka. O que a gente estava vendo ontem, até Karrovka parece que foi abandonada pelos russos, nem Karrovka tinha gente lá. Então toda essa região aqui vai estar no controle dos ucranianos, os russos não vão ter como explodir represa nenhuma nessa situação. Mas além disso, a gente já explicou porque os russos não vão explodir essa represa, porque se isso dificulta os ucranianos para esse lado de cá, isso facilita os ucranianos atravessarem aqui. Essa área toda aqui passaria a ser um rio muito mais fácil de ser atravessado nessa região, então acabaria facilitando o trabalho dos ucranianos, ao contrário disso. Muito pouco provável a essa altura do campeonato haver a destruição da represa, e como diz a inteligência britânica, houve danos à represa, os russos chegaram a explodir a pista acima da represa, mas isso não danificou a represa em si. Bom, ontem teve também uma explosão grande em Tokmak, Tokmak fica nessa região aqui em Zaporizia, aqui, Tokmak, é uma região que os russos usam muito para depósito de munição, para apoio para frente de batalha aqui, provavelmente os ucranianos atingiram algum depósito de munição aqui, alguma coisa grande, porque realmente a imagem é bem assustadora aqui da explosão, né? Bom, e outra coisa que os ucranianos atingiram também foi uma refinaria lá na Rússia, isso aqui foi um drone que atingiu a refinaria lá na Rússia, isso daqui fica bem aqui para cima em Oriol, nessa região aqui da Rússia, bem longe da linha de frente, próximo a Bryansk, foi atingida essa refinaria aqui, né? Bom, o Aristović fez mais uma live ontem falando sobre a situação, falou sobre os mísseis na Polônia, isso daqui a gente já mencionou, não vale a pena a gente entrar, o que ele diz é realmente que, olha só, se a S-300 pode ser de qualquer lado, pode ser ucraniano ou russo, mas se a Polônia está baixando a temperatura da coisa, é porque provavelmente eles verificaram a trajetória do míssel, eles têm isso tudo mapeado, então não vai ter grandes problemas, né? E não deve ter, não deve escalar nada nisso daí. Ele esclareceu também sobre a margem esquerda do Dnipro, falando que não houve avanços ou unidades mecanizadas, não tem nenhuma cabeça de ponte na margem esquerda do Dnipro, tem alguns partizãos com rifles ali na região, né? E o que aconteceu foi justamente que os soldados russos fugiram e tem alguns reportes de batalhas de partizãos naquela região, do pessoal civil mesmo armado atirando. O que a Ucrânia está fazendo por hora é justamente explorar os raimares e apagar, atingir as bases russas naquela região. Em Melitopol tem uma concentração de forças russas significativa, incluindo forças que saíram de Resson, então o pessoal foi todo para lá aparentemente. Vuledar, a situação está complicada também, os russos tentaram uma captura de Pavlivka, mas foram atingidos pela aviação ucraniana e não conseguiram avançar. Então lembra que ontem eu falei que era possível que nas próximas horas os russos tomassem Pavlivka, mas não aconteceu isso, continua na mão ucraniana a cidade. O resto não teve nenhuma grande mudança de ontem para hoje. Eles falam também sobre negociações de paz, que a gente vai tentar falar hoje aqui. Ontem eu tentei falar, não consegui, mas vamos tentar falar hoje. O Instituto para Estudo da Guerra fala também sobre esses temas, lógico, do bombardeio com o Kh-101 e o Kh-555 e os locais que foram atingidos, fala sobre o incidente lá na Polônia, dizendo que foi um míssil feito na Rússia. Esse é outro ponto, a questão toda é essa, o S-300, embora seja a Ucrânia que esteja usando, é uma defesa soviética, ou seja, é da época da União Soviética e muitos foram feitos na Rússia mesmo. Enfim, não tem nenhuma grande novidade aqui, além da confirmação dele sobre o G-19 lá em Bali, que a gente vai falar daqui a pouquinho, e sobre a questão da proposta de paz dos Zelensky, que o pessoal russo não gostou, que foi apresentada no G-19 lá em Bali. O pessoal lá na Ucrânia já está usando o nome G-19 porque o Lavrov já foi reportadamente expulso lá da reunião, já dispensaram ele lá, ninguém quer falar nada com a Rússia nesse momento, já ficou claro que não vai haver negociação com a Rússia, a menos que a Rússia saia do território da Ucrânia, já fizeram uma montagem aqui do Lavrov com o símbolo ucraniano aqui, só para sacanear ele. E bom, vamos conseguir falar sim da questão do acordo de paz para encerrar a guerra. Bom, vocês têm visto muita gente falar sobre acordo de paz, sobre os Estados Unidos pressionando a Ucrânia a fazer um acordo de paz, a negociar, saída e coisa e tal, que não, que no final sempre tem negociação e coisa e tal, mas a Ucrânia tem dado a entender que não interessa isso não. Dá para negociar a paz? Dá, depois da Rússia ter saído do território dela. Isso não dá para negociar mais pelo motivo simples que qualquer outra forma de negociação vai acabar permitindo que a Rússia se fortaleça novamente para daqui a 10 anos atacar de novo o território da Ucrânia. então não tem alternativa. O Zanushni, que é o comandante das Forças Armadas Ucranianas, conversou com o Milley, que é o comandante das Forças Armadas Americanas, e deixou claro que o objetivo é liberar toda a terra ucraniana. Nós não vamos aceitar negociações, acordos ou soluções de compromisso. Tem que tirar toda a tropa russa do território ucraniano. Então ele fala aqui, ele já tirou do norte, já tiraram em Harkiv, estamos trabalhando no sul, mas não vamos parar antes de tirar todos os russos do território. E nesse ponto também teve uma entrevista, quando o Zelensky esteve lá em Resson, teve uma entrevista dele lá para os repórteres lá na cidade de Resson, em que se falou também sobre paz, e ele falou estamos prontos para a paz em todo o país, disse o Zelensky na visita a Resson. Muita gente interpretou isso como ele dizendo não, vamos negociar a paz. Agora que liberou a Resson, a gente pode negociar a paz e coisa e tal, mas na verdade o que ele apresentou lá no G19 foi justamente a negociação de paz que eles estão prontos a aceitar. Então existem dez passos para a gente começar a negociação de paz, que é segurança nuclear e de radiação, segurança alimentícia, segurança energética, liberação de todos os prisioneiros de guerra e deportados, implementação dos estatutos da Nação Unida e restauração de toda a integridade territorial da Ucrânia e da ordem mundial, retirada das tropas russas e cessar todas as hostilidades, restaurar a justiça, conter o ecocídio, prevenir a escalação, ou seja, o aumento do conflito e fixar o fim da guerra. Então, para conversarmos para negociar alguma coisa, antes tem que acontecer esses dez passos aqui que o Zelensky mencionou e daí foi o caso dos russos falarem que não aceitavam e coisa e tal, mas o G19 terminou adotando uma declaração condenando as agressões russas contra a Ucrânia. Então, de certa forma, esse bombardeio ucraniano a Ucrânia foi também os russos inconformados com isso, os russos querem negociar, eles sabem que no campo militar vão perder, não estão conseguindo manter os mobilizados de forma adequada, então, no final das contas, eles precisam de um cessar fogo, mas a Ucrânia já falou que não vai dar isso daí. Além do G20 ter falado contra a Rússia e a favor da Ucrânia, também, dois dias atrás, é porque isso daqui também ficou para falar no outro vídeo, não deu, passou para o de ontem, não deu, falamos hoje nisso. As Nações Unidas também adotaram uma resolução para a Rússia pagar as reparações de guerra para a Ucrânia. Então, a maior parte dos países votou a favor, infelizmente o Brasil se absteve, muito triste isso, mais um puxão de orelha no Bolsonaro, isso daí é uma coisa que realmente me deixa chateado, mas o Brasil se absteve, de qualquer forma só se opuseram a essa resolução a própria Rússia, a China, Cuba, Mali e Etiópia. E muitos países da África se abstiveram, como o Brasil, Índia e Israel também se abstiveram. Enfim, é lógico que a Rússia tem que pagar reparações à Ucrânia, e isso aqui é uma coisa muito importante porque, como eu expliquei para vocês, existe muito dinheiro russo já congelado em outros países, então esses países podem liberar esse dinheiro russo já na forma de compensação para os prejuízos de guerra da Ucrânia. Aqui, aqui mostra uma, os comentaristas russos na televisão russa comentando como parece que cada vez a Rússia tem menos apoio nas Nações Unidas, né, ou seja, é aquele negócio, até os parceiros da CSTO não estão votando a favor da Rússia nas Nações Unidas. É isso que acontece quando você está errado e ainda por cima perde uma guerra, né. Bom, outra boa notícia no campo diplomático foi a extensão do acordo dos grãos pelo Mar Negro, né. A Rússia chorou, 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 no final das contas aceitou todas as condições ucranianas, o acordo para exportação de grãos continua, porque se a Rússia falasse não também, a Turquia ia falar que ia continuar, ia dar a defesa e não ia mudar nada, então os russos acabaram aceitando para não ficar ainda mais feio para eles, né. Bom, o Putin anteontem decretou que pessoas que não sejam russos, mas estão lá na Rússia, ou seja, que têm visto, aqui está falando segundo a cidadania, mas não foi bem isso que a Rússia passou, não, ela passou um negócio dizendo que jovens que estejam na Rússia com visto de turismo, de não sei o que lá, não sei o que lá, podem ser chamados para a mobilização para o território, para o serviço russo lá, para você ver a dificuldade deles de conseguir mobilizar o pessoal, de conseguir conscritos, né. E isso já está dando um problema, porque, por exemplo, esse estudante da Zâmbia de 23 anos, ele estava preso lá na Rússia, parece que ele cometeu algum crime lá, estava preso, e morreu no campo, na frente de batalha. E agora a Zâmbia está oficialmente questionando a Rússia, como é que isso aconteceu? Ele não é um cidadão russo, e agora que a Rússia disse que pode permitir cidadãos de outros países serem mobilizados na guerra, como é que o cara apareceu na frente de batalha, morto na frente de batalha, realmente, mais um pepino para as forças russas? É lógico, a gente sabe o que aconteceu, o cara deve ter aceito a proposta do grupo Wagner e foi lutar pelo grupo Wagner, mas de qualquer forma isso não deixa de ser um incidente diplomático aí para a Rússia. E finalmente, teve uma outra coisa que aconteceu ontem que tem um poder de mudar algumas coisas na visão europeia. Existe um oleoduto de Idrisuba que parou de funcionar ontem porque um dos mísseis russos danificou os transformadores e com isso deixou de funcionar a estação de bombeamento e com isso a Hungria ficou sem o petróleo. Esse gasoduto, desculpa, esse oleoduto ele passa aqui pela Ucrânia, ele começa na Rússia, passa pela Ucrânia e chega aqui na Hungria. É o gasoduto que abastece a Hungria. Só que lógico, aqui vocês sabem, tem os montes, os carpatos, que são uma cadeia de montanha muito alta que tem aqui na região, então certamente o oleoduto precisa de estações de bombeamento para subir isso daqui, para chegar aqui na Hungria. E com esse ataque russo ontem o oleoduto parou de funcionar justamente por conta de ter sido atingido lá na Ucrânia. E com isso o Viktor Orban chamou uma reunião especial no Conselho de Segurança lá da Hungria para esses dois motivos, a informação sobre as duas pessoas mortas na Polônia num ataque de míssel, isso que a gente já sabe, e os mísseis russos que atingiram a Ucrânia tirando o óleo que vai para a Hungria. E, bom, qual que é o problema aqui? O problema é que a Hungria depende muito desse oleoduto e o Orban, por outro lado, tem ficado do lado do Putin o tempo todo. Então, talvez seja uma forma, uma alternativa para ele voltar atrás na decisão que havia tido de bloquear 18 bilhões de euros de ajuda da Europa para a Ucrânia. A Europa quer ajudar a Ucrânia com 18 bilhões, mas precisa para isso dar o apoio de todos os países membros. Todos aprovaram menos a Hungria. E, talvez, apenas talvez, esse bombardeio russo acabando prejudicando a Hungria, talvez isso ajude o Orban a melhorar a ideia dele e aceitar essa ajuda para a Ucrânia. Obrigado por assistir o vídeo até o final. Além de curtir, compartilhar e se inscrever no canal, considere se tornar patrocinador com valores a partir de R$ 1,99. Clique no botão Seja Membro abaixo para saber as condições e vantagens de patrocinar o canal. Mais informações sobre o nosso projeto, visite nossos sites indicados na tela. R$ 1,99. R$ 1,99. R$ 1,99. R$ 1,99.